É o pose do rô Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rô do rô O famoso trem para lá Sou o trem da risbota A mestre que afirma Se tentar contra a tropa Agora que o cospe brito Eu gosto de andar atrás já Gosto de andar perfumado O teste rola onde eu passo Pose do rô que é o comentário Me bater essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pra lá Quando ela senta pra baixo Hoje eu bate online Traz a cadeira que eu te dou pra baixo Na empresa dos mapados Você vai ser bem tratado Barote é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quartilha é a marca da quadrilha Pose do rô do serviço não brinca De te bolha pra vida na extra E não é fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Corredor no abaduado é assim Pia de favela que botou bagulho doido É o gangsta MC É o trap Pose do rô do Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quartilha é a marca da quadrilha Pose do rô do serviço não brinca De te bolha pra vida na extra Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar A igreja exclusiva do Igor Produce O melhor do reggae remix Com ele, Igor Produce Eu fiz o jogo virar